Olá, meus BMs, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos, meus amores, ao nosso segundo episódio aqui nos Estúdios BM. Meus amores, vocês não têm noção tão esperada que era esse momento em trazer esse segundo episódio para vocês. E hoje, no nosso segundo episódio, vamos falar, conhecer e entender mais um pouco sobre o mundo do marketing digital. E para isso, eu trouxe ela, Mayara Silva. Ela que é empreendedora do mundo digital, vem com hoje, recentemente, vem com a empresa MSSM. Mayara, meu ânimo, muito obrigado por ter aceito o convite do nosso BM, em estar aqui dividindo um pouco das suas conquistas, vitórias. Muito obrigado por ter aceito e estar aqui por aqui. Eu te agradeço a oportunidade e, principalmente, ter a oportunidade de falar um pouquinho mais sobre esse projeto novo e esse universo que é incrível. Enfim, é isso. Mayara, eu quero pegar a intimidade e te chamar de marca. Meu anjo me fala, como que foi para você aceitar o convite do BM em estar aqui compartilhando essas relíquias e conquistas no mundo do marketing digital? Muito gratificante, porque eu vejo como uma oportunidade de apresentar mais a marca e também ajudar mais pessoas a entender um pouco mais sobre o universo. Já falando do marketing digital, para muitos aí que não conhecem, tem bastante pessoas aí, o que é o marketing digital? Muitas pessoas pensam que é só entrar na internet, no Facebook, no Instagram, jogou lá nos stories do universo e pensa que ali vai transbordar. O que é o marketing digital hoje? O marketing digital, essa pergunta, era uma pergunta que me ligava muito no início. Principalmente depois que eu terminei a faculdade e comecei a trabalhar na área, muitas pessoas chegavam perguntando para mim, mas o que é marketing digital? Gente, marketing digital é o marketing convencional, porém adaptado para o universo online. Então, ele tem a mesma base do marketing, que é o coração da empresa, ele que monta toda a estratégia, desde a parte organizacional, a parte do desenvolvimento e posicionamento de marca, campanhas, vendas, então é toda a estrutura mesmo. Então, ele veio adaptado para o universo digital, que é o universo mais amplo. Então, comparando o marketing digital com o convencional, a diferença é que antigamente, vamos dizer, na parte de publicação, publicidade e propaganda, a gente utilizava TV, rádio, jornal, outdoor, como forma de comunicação. Hoje em dia, a gente pode utilizar também essas ferramentas, mas no digital. Que entra o Facebook, publicidades, pagas ou orgânica também, e num preço mais acessível. Então, antigamente, eram só empresas grandes, né? E elas também gastavam milhões para poder divulgar o seu projeto. E hoje já é mais acessível, você consegue atingir um nível maior de pessoas com uma estratégia bem elaborada. Como você se deu, se parou, assim, no mundo digital? Eu sempre gostei, na verdade. Eu sempre amei esse universo, desde a época do Orkut, né? Eu já consumi. E venciei em Orkut. Dez anos atrás. É. Regulando a minha idade. Então, tipo, desde aquela época, tipo, eu já consumi, era algo legal. Quando surgiu o Facebook, eu e o meu amigo, a gente fez uma competição para ver quem conseguia mais amigos, né? Na época, no Facebook. Depois eu parei na competição e ele continuou. Mas na época eu consegui uns 3 mil e ele também, né? Porque hoje em dia era o limite, né? 3 mil, eu acho que é o limite. MSSM é a sua agência? Isso, é o nome da minha agência. É o nome da sua agência. Como que foi criar? Agência. Sim, essa agência. Agência era um projeto um pouco antigo, né? Desde a época que eu iniciei a faculdade, em 2013, eu já projetava isso. Porque foi bem na época que começou a surgir também o marketing nesse universo digital. Só que eu ainda não tinha ela bem elaborada na minha mente como que seria, né? Em 2020, após um episódio bem conturbado, assim, pessoal, eu retornei para a faculdade, que eu tinha trancado, e eu resolvi retomar os meus estudos. E aí foi quando eu resolvi mergulhar de vez nesse universo, que não tinha a nossa opção. Era o que, de fato, eu amo e sei fazer. Como você define o sucesso de um marketing e quais são as métricas consideradas mais importantes para medir o desempenho de uma campanha? Os princípios principais. Na parte de elaboração, primeiro, uma marca bem posicionada. Eu acho que isso é um dos primordiais. Você ter um mais... Saber quem você é, principalmente, quem é a sua marca. O que você está vendendo, ou... Se, no caso, você mesmo, né? Por a sua divulgação, o que você representa? O que você quer passar para o seu público? Qual é o tipo de comunicação que você quer transmitir para a sua pessoa? Então, ter isso bem definido é primordial. Eu acho que o primeiro passo é definir o seu branding, né? O seu posicionamento de marca, a estratégia de marca. Definir a forma como você vai se posicionar, a forma como você vai falar, a forma como você vai se vestir. E isso vai direcionar melhor a comunicação entre vocês e o seu público alto. O visual é quem faz a onda do negócio, né? Margem pessoal. Sim, é legal. Algumas pessoas não levam em consideração isso. Eu acho que isso não tem importância, mas tem. Porque a primeira coisa, principalmente no Instagram, que é uma ferramenta visual, a primeira coisa que a pessoa vai identificar é a sua foto. Então, o seu vídeo, como que ele está organizado, como ele está posicionado. Então, o seu cartão de visita é o Instagram. É o seu lado achado, né? Sim. Então, eu acho que... Acho, não. O visual, o seu posicionamento, a sua imagem pessoal, ela conta muito. Então, quando você vai, digamos assim, você é a empresa do marketing, você tem a sua empresa, é MSSM, você vai... Alguém vai, digamos, a empresa da Adidas, citando como, por exemplo, né? Ela vai querer o seu serviço. Sim. Vai querer que você movimente a rede, que você venda os produtos e tudo mais. Mas qual que é o primeiro, como que você aborda esse primeiro passo da empresa que quer o seu... Primeiro passo da empresa, a gente começa uma reunião com a pessoa para entender qual é o desejo dela, qual é o objetivo, o que ela pretende alcançar nas redes sociais. Alguns só querem alcance de público, né? Aumentar o engajamento e ter mais seguidores. Outros, além disso, o foco principal é a venda. Porque o nível de seguidores não significa que você vai vender ou não, né? Porque muita gente pode estar te seguindo, porém, 90% ali dos seus seguidores podem não ser compradores potenciais. Então, o primeiro é identificar o que o cliente quer, qual é a dor dele, o que ele precisa. Ele quer mais visibilidade ou ele quer só aumentar o faturamento dele, a venda, o alcance de venda. Porque se for vendas, a estratégia é uma outra, né? A gente já vai focar numa parte mais direcionada para o público-alvo dele e mais direcionada também para o tráfego pago. Quando é um crescimento, engajamento nos seus sociais, ele quer aumentar mais nível de curtida, interação com os seguidores, a estratégia já é outra, já é mais utilizar a comunicação mesmo ali nas redes sociais. O Heels, ultimamente, ele é o principal ali para poder ajudar nesse engajamento e aumento de seguidores novos. Porque é onde o pessoal fica mais tempo passando ali. Então, se você souber fazer um Heels que chama a atenção com conteúdo de alto valor, a pessoa vai entrar no seu perfil e vai ver o restante do conteúdo que você vai transmitindo. E aquilo vai aumentando o nível de visibilidade. Antes de você ter a empresa MSSN, quais foram as empresas que você passaram para hoje você se tornar uma empreendedora do mundo do marketing digital? Nossa, várias. Várias? Várias. É um histórico bom, né? Já trabalhei na parte de call center, que isso me ajudou muito a entender a dor do cliente também, a como tratar, porque às vezes a gente acha que a parte do saque não é tão relevante, mas é principalmente na parte que os clientes têm alguma queixa ou teve alguma dor com a empresa. Então, saber sanar e contornar, reverter o ponto de vista do cliente é muito importante. Então, na época que eu trabalhei nessa empresa de saque, que foi até para um banco bem conhecido, isso fez eu melhorar bastante essa percepção e agilidade para converter esses problemas em soluções. Depois de um tempo, eu comecei a trabalhar com eventos, né? E com eventos eu conheci um outro universo, totalmente paralelo, mas também muito gostoso, onde você também tem novos desafios, novas oportunidades e é um meio também que você aflora a sua criatividade, né? Você tem muitos insights ali. Cada desafio vai fazendo um dicionário que um dia vai ser vindo para usar em vários momentos, né? Sim. Você consegue compartilhar um marketing de sucesso que você liderou em algumas dessas empresas que você fez? Como coordenadora de trade, é uma ação que a gente fez para Sprite. Uma ação bem gostosa. Por que você considera essa a de mais sucesso? Pelo envolvimento do público, foi bem legal. Acho que eles participaram bastante do processo, a dinâmica era legal também. Tinha os promotores, né? Em cada ponto, a gente chama de praça. As praças são as regiões. E cada praça tem as lojas que a gente atendia. E lá ficavam os promotores divulgando a ação no sabor da Sprite para esses clientes. Acho que é muito fácil o sabor. E aí, os clientes, tipo, não é só entregar o produto, né? O legal de trabalhar nessa parte também é que você vê uma outra parte do marketing, da publicidade, mas interna, né? E não é só o produto. Tem todo o conceito por trás. Então, o legal foi a interação do público. O trabalhar pessoalmente é bem mais, você acha mais prazeroso do que no digital? Tipo, Facebook, Instagram? É que cada um tem o seu diferencial, né? Cada produto é diferente, mas ele é diferente, né? Sim. Ambos você tem que lidar com o público, só que no presencial você tem aquele calor mais próximo, né? Mais íntimo. No digital já é um pouquinho mais distante, mas você também, ao mesmo tempo, você consegue ter uma proximidade com o cliente. Mas é um pouco... Vamos citar como, por exemplo, uma empresa, né? Pega você, seu marketing digital pra você vender essa xícara. Como você aborda e pesquisa no mercado o público-alvo para essa xícara? Qual que é o tipo de abordagem que você usa pra... Pra estratégia. Isso. Não tem uma estratégia com isso. Normalmente a pesquisa é feita direto no Google, né? E hoje tem vários sites especializados nisso, que a gente consegue fazer uma busca mais direcionada, né? Pelo produto, pra ver o que o consumidor tá fazendo de busca ali no Google. E ali ele mostra pra mim o insight de quantidade de pessoas, a forma que a pessoa busca, e aquilo vai conseguir me direcionar mais também pro meu público-alvo, aonde eu quero focar. Isso... Fora a pesquisa de mercado também. Além desse marketing digital que você tem nas redes sociais, Instagram, Facebook, não sei se ainda você usou o CUT, dificilmente você usou o CUT. Você sai nas ruas pra tipo desse tipo de abordagem ou ela não existe? Ou não há necessidade disso, de abordagem no público-público? Pra fazer pesquisa de mercado, não. Não? Não. A pesquisa é feita no digital mesmo. A gente faz todas as pesquisas online, através do Google e outros sites, plataformas que me auxiliam a identificar melhor qual é o meu público. Essa pesquisa. Você já teve uma concorrência assim acirrada, digamos assim, mais baulinha? Estamos ali competindo com a marca, você já teve, sentiu essa pressão? A todo momento. Qual foi a que você teve mais... Falou assim, hoje eu preciso bater minha meta, que aquele ali tá na frente? É porque assim, nesse, vamos dizer, na parte de social media como social media, se a gente for olhar no todo, o mercado recresceu muito. Tem muita gente, se você abrir o Instagram, tem muita gente se denominando como um social media. Só que eu acho que poucos, de fato, estudaram a fundo sobre a profissão, ou apenas compraram um curso de alguma pessoa, né? Em específico, e começaram a trabalhar ali na área. Nem todos ali estudaram realmente, de fato, fizeram uma faculdade, ou então... Você vê que nem é necessário, né? Se a pessoa, de fato, comprar um curso bom e focar, ela consegue desenvolver ali o processo. Mas nem todo mundo tem uma formação, ou o fato se especializou ali na área. Então, tem uma concorrência muito grande, mas eu acho que o principal ali é você ter o seu diferencial. Qual que é o diferencial da minha área pro meu concorrente? O que eu entrego que o meu concorrente não entrega? Então, por isso que eu falo que o posicionamento de marca, a minha identidade é muito importante. Porque eu sei quem eu sou. E eu sei o serviço que eu entrego, passo a passo, o processo que eu entrego pro meu cliente. Então, isso faz até segurança referente ao meu concorrente. E sempre estudar, se manter atualizado, porque é uma área que evolui muito rápido. Às vezes você pensa que tá na frente e tá... É uma área que sempre tem atualização. Então, você tem que se manter atualizado, estudando sempre pra se atualizar e se manter ali na frente. Não tem como estagnar. Como você lida com os desafios comuns no marketing? Como orçamentos limitados ou ocorrências acirradas? É bem como você falou, estudar? Sim. A partir do momento que você estuda e você se posiciona, você consegue definir melhor o seu público. Quem é que eu atendo, né? Hoje em dia, o foco mais no meu público principal é na parte da área da saúde. Então, eu procuro atender sempre dentistas, psicólogos, mas essas áreas, assim, focadas na saúde. Ou advogados, corretores imobiliários também fazem parte do meu público onde eu atendo e forneço um serviço de social mídia. Então, esse é mais do meu público. E são áreas ali que eu já estudei sobre, eu sei como que funciona, qual o processo, qual a estratégia ideal, né? Pra que eles consigam se desenvolver no meio das redes sociais. Então, esse é o público que mais te procura ou é o que você mais procura a saúde? Os dois. Eu tenho uma grande procura nessas áreas, principalmente odontologia e corretagem. Bacana. Você pode falar um pouco sobre uma situação em que uma campanha de marketing não atingiu as metas esperadas e como você lidou com isso? É porque, assim, tem o meu processo, só que eu preciso, como social mídia, qual que é a função do social mídia? Montar a estratégia, principalmente, não é só o post, né? Porque muita gente vê o social mídia como só criador de post, não é isso. Tem uma estratégia por trás. Não adianta eu só criar uma arte bonitinha e postar no Instagram, que aquilo pode, eu vou gerar o engajamento. E pode trazer pessoas ou não a que eu quero. É um risco. Sim. Então, tem que ter uma estratégia e atingir. Então, nós temos o topo do funil, o meio do funil e o topo do funil, né? E ali eu vou montar a minha estratégia, qual é o público que eu quero atingir. E, de acordo com aquilo, eu vou montando as publicações diárias que eu quero atingir e comunicar ao meu cliente. Então, ela está aí aquele cliente para mim. E aí, eu uso essa estratégia com o meu cliente. Então, normalmente, vai no processo da agência. Tem a reunião de apresentação. Depois disso, fechando o contrato, a gente tem a reunião de briefing, que é onde eu monto toda a apresentação, a proposta comercial, com todo o processo que a gente vai utilizar, né? Desde o posicionamento de marca, até a estratégia de conteúdo, tudo. Tudo passo a passo. E eu vou explicando para o cliente tudo o que a gente vai fazer. Dentro desse processo, a gente define se é eu ou o cliente que vai realizar as postagens. Caso fique sobre a minha responsabilidade, eu preciso que o cliente desenvolva alguns conteúdos para mim, porque é a marca dele. Então, é ele que tem que aparecer, certo? Então, ele precisa desenvolver. Eu vou passar o roteiro para ele e ele vai desenvolver o conteúdo para mim. Eu edito e realizo a postagem de acordo com o calendário editorial que eu montei para aquela empresa, entendeu? Então, normalmente, quando não dá certo ou atrasa as metas, é porque o cliente também não desenvolveu ou não aprovou o conteúdo. Já houve esse desencontro entre você e alguma empresa de você fazer todo o orçamento, toda a publicação e tudo mais, e no final ele não aceitar? Ele pediu para trocar, mas a gente tem umas regras, né? Ele precisa, caso ele queira que troque alguma informação, algum designer, algo do tipo, ele precisa me comunicar no mínimo dois dias antes da postagem para que a gente possa mudar a estratégia do conteúdo. Porque se ele mandar em cima da hora, eu já não consigo, até porque requer tempo, né? E eu preciso desse tempo para desenvolver o novo conteúdo que ele quer. Então, tem um manual do cliente, que eu deixo bem... Então, você já vê uma coisa de... Se não, vai lá, vai ir aí... Não, porque se a gente não faz isso... Regras, regras, regras... Se não tem essas regras, eles ficam tipo... Ai, droga! Não, eu não quero mais isso. Não quero essa pouca, eu quero outra. E aí, isso também impacta muito na comunicação com o cliente final. Porque você não tem uma constância. Então, essa mudança repentina, que nem você falou, cor, tem uma paleta de cores, por exemplo. Então, se não seguir essa estratégia, ficar mudando toda hora a identidade visual da marca, isso implica também na comunicação com o cliente. Falando já em cor, acho que já junta a personalização, né? Qual a importância da personalização e a criação de um conteúdo relevante para o sucesso de uma estratégia no marketing? Total. Total? Total. Porque, que nem eu falei, principalmente quando eu utilizar a minha ferramenta no Instagram. Vamos partir pelo Instagram que é o mais utilizado ultimamente, né? É a cor, tá? Tá ligado com a sua identidade visual, com a forma como vocês falam, como você se posiciona. Então, tem toda uma estratégia por trás, né? É... Um exemplo. Boca Rosa. Que é uma referência. Grande, né? Né? Ela tem uma estratégia de marketing assim. Muito grande. Eu acho que tudo que aquela mulher faz é marketing. Ela participou do Big Brother e foi o marketing. Acho que ela até sabe como marketing. Ela faz toda uma estratégia. Quando ela entrou no Big Brother, ela pensou em todas as roupas que ela ia utilizar por semana. Boca, bom, né? E alinhou com a equipe dela o conteúdo que seria postado. Então, foi que o conteúdo e as cores que ela utilizou estavam ligadas. Cada paredão, cada... Cada paredão, cada festa. E sabe qual que é o engraçado? O engraçado é que realmente casou e deu tudo certo. Foi sucesso, né? E é, até hoje. Isso eu acho que é uma das grandes referências, que é a Boca Rosa. E Virgínia, você acha que também é uma das mais poderosas? Sim, ela tem uma estratégia legal. Você acha que qual que é a diferença entre elas? Que as duas também estão no mundo da maquiagem, do batom, perfume. Acessórios de mulheres, né? Que é o que mais tem entre as duas. A Virgínia, ela é mais influencer do que a Marguer. Ela usa bastante o marketing, mas ela é bem influente, sabe? Ela consegue trazer o público e ela utiliza o marketing tanto positivo quanto negativo pra atingir o objetivo dela. Que nem a polêmica da base, por exemplo. A polêmica da base foi uma questão do marketing negativo. Tinha muita gente criticando, só que ela atingiu a meta dela de vender. E ela estava nos tópicos, porque é tipo assim, a negação fez ela se tornar uma coisa positiva porque acabou vendendo todo mundo, porque todo mundo queria usar pra poder ir pra lá e acabou... Sim, porque o negativo ele acaba atraindo até mais do que o positivo. Sim. Então, aquilo fez ela atingir o objetivo dela, que era a venda. Muita gente comprou só pra poder criticar. Qual era o objetivo dela vender? E ela conseguiu. E o outro era a história, era o número de visualizações. E mesmo as pessoas criticando o valor e tudo mais, acabaram comprando. Porque, de fato, queriam criticar... Você comprou? Não. Mas por que você não comprou? Porque você acha que não era uma das melhores? Porque tem pessoas que dizem, eu gosto da boca rosa, eu não vou com a virginia. Eu vou com a virginia, eu não gosto da boca rosa. É que eu já consumo a boca rosa, né? Eu não tenho. Eu prefiro. Não quis nem provar. E eu não quis provar. Eu dei questão de valores também, eu não achei acessível. E já que eu tinha uma crítica, assim, bem negativa, a sobra. Eu falei, gente, eu não preciso gastar pra saber se é bom ou não. Tá bom. Virgínia, bate naquela porta. Mari, quero você na minha agência. E aí, o que você faz? Quero você na minha agência. O negócio é fácil, né? Sim. Analisar, mas aí tem que ver também se aquilo tem a ver com a minha personalidade, entendeu? Nem todos os produtos que ela oferece, que ela vende, é compatível com a minha forma de posicionamento. Então, eu não aceitaria outros produtos, porque não tem a ver com a minha posição. Com a sua posição. Então, você não entraria em um negócio somente pelo dinheiro pra frente? Não. Isso é bom. Como você utiliza as redes sociais como parte de suas estratégias de marketing? E como merece o impacto das redes sociais em seus objetivos? Eu utilizo hoje mais pra me comunicar com a minha agência, pra passar meu posicionamento, ensinar o meu público também sobre o meu serviço, o que eu ofereço, como que é feito, né? O passo a passo. Porque é muito importante também nos conhecerem a Mayara, né? Antigamente, eu ficava mais link-off, quando não aparecia tanto. E aí, hoje, o meu nome é aparecer mais. Felicidade. Ela vai ser a pública. É, eu falei, vamos aparecer. Antigo, como você falou no começo, antigamente as pessoas usavam mais rádio, TV, né? Pra estar se comunicando mesmo, de marketing. Hoje, quais são os que você usa? Tem o Instagram, que hoje tá estourando. O que mais estoura é TikTok e Kawai. A galera já vai profundamente no... Hoje em dia, eu acho que a galera não vai nem tanto mais hoje em dia no Instagram. Eu acho que não tá tão, tão, tão. Mas eu acho que vai todos pro Kawai. Tipo assim, ah, vou ensinar meu filho a estudar, isso e aquilo, a galera vai mais pro Kawai. Eu já presenciei mães falando nisso. Você tem essa plataforma TikTok e Kawai ou você usa mais só o Instagram? Eu, particularmente, uso mais o Instagram. Instagram? Mas TikTok também, eu tenho uma plataforma. Tenho conta no Kawai, mas não utilizo muito. São plataformas que tem uma audiência mais... Você consegue atingir uma audiência mais rápida, né? Porque é uma plataforma de vídeos. Então, você consegue atingir um público mais rápido do que no Instagram. Porque, de acordo com as métricas, né? Qual que você acha que pega mais, que pega um impacto maior? Das três? Sim. Isso vai definir quem é o seu público. Ainda tem esse negócio de definição, né? Sim. Aí tem que definir o seu público. Porque pode ser que o seu público, de fato, esteja no... Se for um público com uma idade um pouco mais avançada, né? Você não vai encontrar em nenhum dos três. Você vai encontrar no Facebook. O Facebook, é verdade. Você vai encontrar no Facebook. Pessoas que vendem, utilizam também mais o Facebook. Por conta da loja, tem ferramentas no Facebook que auxiliam na venda. Então, dependendo do seu público, você vai achar mais... Nesse ponto já entra o tráfico pago ou... Podem entender também do objetivo que você quer alcançar. O tráfico pago, ele é mais o quê? Ele é mais pra venda ou ele é mais pra visualização? Hoje tem pra visualização. Hoje tem uma opção que você consegue definir... Eu quero mais seguidores, por exemplo. Eu consigo definir isso na hora de fazer o tráfico. Então, aí, o meu objetivo é esse. Ele vai me trazer pessoas que vão me seguir. Entendeu? Você que é do marketing digital, ter seguidores, eu tenho uma página... Só ter seguidores, como você falou, influenciam também em alguma coisa? Não. Não? São só números. Hoje em dia é pra gente ganhar. Hoje vamos entrar na ponta-forma do Kauai. Kauai, TikTok e o Instagram, como a gente fala, que é uma das páginas que mais ganha. Qual que é? O que eu preciso ter pra começar a fatorar nessas três páginas? Cita uma das três. Kauai e TikTok é a frequência de vídeos. Então, você tem uma frequência ali de vídeos, conteúdos, né? Pra você ir postando diariamente e lives. São plataformas que quanto mais lives você quiser, atualmente, né? Ele te dá um nível maior de alcance. Exato. TikTok, pelo que eu estava estudando a plataforma recentemente, agora tem também a parte de tráfego direto por eles. Então, você fazendo um tráfego direto pela plataforma, então, você consegue também alcançar um número maior de visualização, de curtidas. O investimento, você investe. É. Entendi. Você consegue. Mas, se você fizer na forma orgânica, você também tem um retorno considerável. Mas, precisa da sua constância. Então, são plataformas que você tem que postar conteúdo diariamente, né? Principalmente vídeos e que é a forma de comunicação. Então, você precisa fazer vários vídeos, conteúdos à base de vídeos ou lives. E aí, essas lives, quanto mais o público for interagindo com você, mais você consegue crescer e ganhar dinheiro na plataforma. E não é do dia pra noite, né? Você, é como você diz, a pessoa tem que... Não, é um processo. É um processo, às vezes, excelente. Também não adianta postar coisas nada a ver. Tem que ter uma historinha ali. Porque o que te conecta com o seu público, com a sua audiência, é a história. E, principalmente, histórias verdadeiras, né? Não adianta também inventar algo, assim, surreal. Criar uma história que, de fato, seja verdade e que traga algum tipo de relevância pra aquele público. Entendeu? Que aquilo vai trazer uma conexão entre você e o seu público. É bem fazer ele interagir, comentar, curtir, seguir. Então, o objetivo é fazer como ele torne o seu fã. Sim. Comentar, entrar e visualizar, que é o que a galera hoje mais quer. Os influenciadores, né? Pode compartilhar algumas dicas ou recursos que acham valioso para quem está começando a carreira do marketing. Primeiro, ler bastante. Se informar, estudar muito, né? Hoje, a gente tem várias plataformas que auxiliam inteligência artificial, vários sites que, antigamente, quando eu comecei lá atrás, não tinham. Hoje, que nem inteligência artificial, já me ajuda a otimizar o meu tempo na hora de criar um conteúdo. Eu coloco, especifico ali o que eu quero. E ela me ajuda a desenvolver o conteúdo que eu quero para publicar. Até fazer calendários, então, tipo, isso facilita muito a vida de profissional. Então, estudar essas plataformas e ir se atualizando, porque se você não se atualizar, se você não estudar, você vai parar e não vai conseguir evoluir, né? E você precisa de um diferencial. Ter um diferencial. Qual é a sua diferença referente aos outros que já estão no mercado? Por que que o cliente deveria comprar o seu serviço? Por que que a pessoa precisa de seguir? O que que ela vai ganhar de seguir? É o que você falou sobre ter uma boa visão, né? Ter uma boa... Sim. Uma boa inferência no Instagram, nessas redes sociais, que é o que mostra o seu, como eu te digo, o seu recurso, o seu trabalho, faz com que eles venham para você, é isso? Isso. Porque essa forma de interação, tipo, o mais verdadeiro que você é você também, né? Não tenta montar um personagem para falar com a audiência do meu, porque o personagem não dura para sempre. Então, ser você mesmo, isso, ser você mesmo e criar conteúdo de fato que se conecte com a sua audiência, com o que você quer transmitir e passar para o seu cliente. Ou o cliente não, né? Parceiro. Sim. É parceiro. Acaba sendo uma família em meio de tudo. Quanto tempo você teve, mãe, para você se tornar, assim, uma empreendedora do marketing digital? Hoje em dia, de experiência, de estudo, como é que está comendo? Já faz 11 anos. 11 anos. Muita coisa rolou, né? É. Digamos assim, um empreendedor, que ele não tem muito conhecimento sobre o marketing, ele só tem o Instagram, o Facebook, ele consegue ter retorno no marketing digital? Consegue, se ele definir certinho as estratégias, consegue ter retorno, nem todo mundo utiliza as outras ferramentas, né? Alguns começam, principalmente quem está começando, vai, uma empresa agora. Eu recomendo criar um Instagram primeiro, porque o Instagram é um portfólio, ele é um cartão de medita. Portfólio, essa palavra aqui me fugiu. Ele é um portfólio, ele é um cartão de medita. Então, se você consegue, ali, deixar bem definido pela sua forma de comunicação, você consegue atrair mais pessoas também. Então, deixar o Instagram, uma bio, uma foto, o feed organizado, ah, mas tem que deixar as coisas, tudo bonitinho, assim, não precisa, mas tem que ter tal armônico, né? Pelo menos. Fazer com que eu vou e venho, fazer com que aquela visita se torne uma parceria, né? Sim. Isso vai atrair bastante gente, e aí, a partir dali, você já vai utilizando outras formas. Um site também, dependendo do que for o seu serviço, né, ou o seu produto, montar um site também bem elaborado, um site bem estruturado, com um visual legal, né, atrativo, porque é o que eu falei, a imagem, ela importa e muito. Primeiro ponto é a visão. Então, montar um site legal, e aí, fazer divulgação. Durante esses 11 anos, né, eu acho que uns 5 anos que eu estou estudando, eu acho que os outros 6 foram aí na prática. Qual que foi a marca que você já pegou, algum trabalho que você falou assim, esse foi o mais, o mais difícil, que teve mais dificuldade, né, e que teve uma aprendizagem, no fundo? Que foi o mais difícil. Sim. Calma. Sempre, sem ser que o mais difícil esteja aqui hoje, né. O mais difícil. Todos, no início, tem essa dificuldade, um pouquinho, né. Todos têm essa particularidade. Porque no início do projeto, tanto no... A gente está se descobrindo para onde vai. É, você vai montar a estratégia ainda, então você vai seguir, vai testar. Você vai colocar todas as estratégias que você já fez, que deu o resultado, né, que já tem uma validação, e ver se funciona para aquele segmento. Então, os 3 primeiros meses são mais de estratégias, assim, testes. Já teve algum cliente, assim, tipo, João Maurinho, querendo acelerar o processo e querendo o resultado? Querendo o resultado. Como que você acalma esses clientes, assim? Explicando que não é assim. Ah, eu quero o resultado, não é, eu quero o resultado. Não, é assim, não é na noite. Você sente que já chamou para a reunião? Como que é? Como que funciona? Sim. Apresenta como que estão os dados? Qual que é o que tem que atingir? Os insights vão mostrando o processo, a gente pode estabelecer metas. Então, tem a meta máxima, né, a macro, e a meta macro, exemplo, eu quero, tem uns que chegam assim, né, eu quero 10 mil em um mês. Tá, mas calma. 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 Vamos começar. Eu quero ver como que está a sua estrutura, né, o que que você já tem, qual é a forma que você já se comunica, né. Quais são já as estratégias que você utiliza. E aí, através disso, eu vou desenvolver algo para ir mudando ali a rota e tentar atingir. Então, essa meta macro, que ele quer para ontem, a gente vai dividir em fases. Então, vamos por fases. Primeiro, o que que a gente precisa? A marca, o posicionamento da marca tá legal? Então, vamos partir para o segundo passo. Qual que é? Quer alcançar mais seguidores? Quer alcançar um nível maior de audiência, né, de pessoas? Então, a gente vai trabalhar nisso. Fazer o estudo de público. Sim. E começar a desenvolver conteúdos para aquele público específico, para atingir aquele público específico. Ah, isso já está definido. Ok, então agora a gente pode entrar, então, talvez com o tráfego pago, se as outras partes já estão alinhadas. Então, vamos entrar com o tráfego para atingir mais rápido esse recurso. É claro que dá para desenvolver, tipo, dependendo da meta, dá para alcançar antes? Dá. Só que ele quer mais investimento. E aí tem que ver se o orçamento do cliente cabe com esse investimento que precisa ser feito também. Ou seja, o tráfego pago veio para, de uma certa forma, ajudar essa plataforma do marketing digital. Chegou recentemente, né? Ou já tinha o tráfego em um outro nome, de uma outra forma. Já faz um tempo, já que esse estilo não conseguiu te passar a prisão. Mas já faz um tempo, só que antigamente não era em todas as plataformas, né? Tinha um preço mais alto para poder estar usando ele, hoje está mais fácil. Vamos supor, antigamente tinha, mas em blogs, pessoas utilizavam para fazer a publicação, sabe? Divulgação. Então, eu quero publicar, tinha um blog que estava em altíssimo. Então, eu não pagava com aquela pessoa uma taxa mensal para ela divulgar o meu conteúdo ali. Certo? Sim. Hoje em dia já não está mais assim. Que nem no Meta Business, a gente consegue direcionar ali, é claro, todo o processo. Então, conhecer o seu público é fundamental para ter um tráfego pago assertivo. Se você não conhece o seu público, você não vai conseguir fazer um tráfego assertivo. Você vai direcionar para várias pessoas e vai atingir várias pessoas que podem ou não estar interessadas no seu produto ou serviço. Então, primeiro é conhecer o seu público, fazer o estudo de público. Conhece o meu público, está tudo ok? Aí hoje eu consigo ter mais assertivo, definir melhor na hora de desenvolver o tráfego pago. E aí eu consigo fazer pelo Facebook Ads, que é pelo Meta Business. E aí já pega tanto para o WhatsApp quanto para o Instagram, porque são a mesma plataforma, eu consigo utilizar, flexibilizar ali o valor para as três ferramentas. Tem o Google Ads, que o Google também, dependendo do serviço, ele é o ideal. Porque normalmente quando você vai pesquisar alguma coisa, você vai direto no Google, você vai entrar no Instagram, você vai entrar no Facebook, você vai no Google. Você vê que hoje em dia a galera está em Google, né? E a gente fica, calma. Você vai normalmente, aí no Google é a plataforma mais utilizada para busca. Então, você vai no Google primeiro. E aí lá eu consigo também definir para deixar o meu produto ou serviço no top, no top 1. Na hora que ele procurar, ser o primeiro ali da lista para o consumidor acessar. Então, consigo também ter essa facilidade. Essa, eu acho que você vê, assim como todos, você já deve, alguém ter batido na sua porta sobre, acho que o que mais a gente vê, sobre os produtos da Renauder, digamos assim, falar. Você já pegou algo desse tipo? Digamos assim, algum revendedor da Renauder, que é uma rede, né? Já chegou algum que falou assim, ah, eu quero tentar vender meu produto da Renauder. Porque eu já, uma vez eu já participei desse tipo de rede, né? Que chama-se uma rede. Só que, para mim, como eu não tinha nem tráfico pago, nem sou bom em marketing, não tinha um conhecimento tão bom como esse, acho que os produtos ficaram tudo ali guardado e com o tempo eu fui exame. Você acha que para essa galera, que é desse mundo de rede, né? Digamos assim, um ponto específico, a Renauder. Que tem muitos hoje em dia, a galera aí, com esses produtos. Qual que seria o conselho que você daria para eles? Que realmente precisei vender. Uma boa página de vendas. Porque hoje a galera, o que a galera quer é vender. Não quer saber como que funciona, né? Não quer saber qual a demora que dá. Quer vender, de um dia para a noite, né? É uma boa página de vendas. Uma boa página de vendas. Sim. Porque quando você procura, né? Não adianta você fazer o tráfego se ali o seu cartão de visita não está atrativo. Você tem que ter uma boa página de vendas. Então, quando eu for divulgar, meu cliente já consegue ele acessar. Se bem que essas empresas, né? Que tem esse tipo de... Eles colocam agora como afiliados, né? Tem para produtos também, que você pode fazer comercialização de e-books, cursos, entre outros. Você tem que ter uma página de venda atrativa. Porque quando você fizer a sua divulgação de tráfego pago, tem que ser uma comunicação visual rápida que o cliente consiga, isso que realmente eu estou precisando. O bom do tráfego é que quando você conhece o seu público, ele vai direto para a pessoa ficar pesquisando. Vou ser um exemplo. Provavelmente já aconteceu com você. Você está procurando um boné. Você abre o Instagram e o Facebook e começam a vir vários anúncios de boné. Ou seja, para o aplicar. Sim, porque o algoritmo reconhece. Você procura no Google, só que o algoritmo não vai reconhecer. Aí já aparece em todas as redes. Em todas as redes. Aí quando você vai procurar, começa a aparecer aquilo para você. Porque o algoritmo entende que você é um potencial cliente, que você tem interesse naquele conteúdo e ele vai começar a divulgar mais aquilo para você. Então, apareceu o anúncio para você. Foi um anúncio atrativo. Vou clicar porque eu tenho interesse. Aí eu abro a página de vendas. Não está legal. Não estou comprando. É verdade. Dá para mais tempo. Eu não vou comprar. Então, a página de vendas precisa estar alinhada, precisa estar... Porque além de tudo, porque tem aqueles comentários que você deixa no final. Quando você compra um produto, isso também vale muito a pena. Você compra um... Hoje em dia você compra um controle, já vem lá embaixo as pessoas que conseguem deixar seu comentário falando que se é bom ou se é ruim. Sim, que é a prova viva. É a prova viva. Aí você consegue também ter pessoas que fazem o reclame aqui, colocam a opinião se o produto é bom ou não. Seu nome já foi para lá? É S-S-M-S-S, você já foi para lá? Nunca? Não. Mas teve uma empresa que eu trabalhava em específico nessa parte do marketing voltada para reversão. Você estava lá, mas Silva. Não. Eu cuidava especificamente de fazer essa tratativa de pessoas que utilizavam o reclame aqui para posicionar reclamações. Aí eu ficava ali perdendo aquilo para a agência. Porque às vezes era só uma falta de interpretação, algo que o cliente não concordou no momento. Quando tem mais de uma pessoa? Como assim? Quando tem mais de uma reclamação, como que você faz para virar o jogo? Resolver uma por uma. É uma por uma. Porque cada casa tem uma individualidade. Na mesma peça? Na mesma peça. Porque são situações diferentes. Por exemplo, nessa empresa ela era voltada para a odontologia. Então era serviço. Tinha alguns serviços que ele tinha acordado e não tinha dado muito certo. E aí eu tinha que entrar em contato com o franqueado para alinhar com ele uma forma para ele poder resolver o problema do cliente. E essa história, o cliente tem razão? Sim, mas a gente precisa analisar. Porque em alguns casos é só um aproveitador. Pode acontecer, não que seja natural. Sim, mas tem casos. Então, cada caso é muito individual. Então você tem que analisar minuciosamente cada um e tratar ele de uma forma específica. Esse é o trabalho da MSSM? É um dos serviços que a gente oferece. Que é o SAC e Monitoramento. Quanto tempo está a MSSM no público? Quanto tempo de vida tem? Vida? Faz três anos. Três anos, sim. Só que eu parei um tempo, por outros motivos pessoais. E agora faz seis meses que a gente retornou. Quais são os princípios que orientam a MSSM? Estratégia e impacto na inovação. Essas são as que definem você. Sim. A sua empresa. Por quê? Porque a estratégia é um princípio, né? Para você definir uma assertividade em todo o processo elaborado. Então, o norte também, e mais assertividade, né? Estabelecer metas. Então, ter uma estratégia bem definida é importante. Impacto, porque tem que ser algo impactante. E... Uma coisa verdadeira. Sim, transmitir a verdade. É... Sempre ser... Eu tento, né? Sempre mostrar a minha naturalidade, assim, sabe? Ser eu mesma. E mostrar o meu diferencial. E inovação, porque o mercado, ele inova constantemente. Abre todo mundo. Então, a gente precisa se atualizar, mas sem deixar perder a essência principal, né? Os princípios principais da agência. Sim. Então, se atualizar no meio digital, que agora tem a inteligência artificial, metaverso. Acabei até me especializando um pouco nisso. Para entender um pouco mais desse universo. Porque está super ligado à minha área. E se eu não me atualizar nisso, eu fico para trás. Então... E é um universo muito gostoso também. É muito legal. E isso traz uma inovação também, né? Para a minha agência e o diferenciamento de preparada lá. Isso também. Sim. Isso é bom. É... É isso, meu povo. Chegamos ao fim do nosso bate-papo. Foi muito bom. Amei. Para você que ficou com alguma dúvida sobre o mundo do marketing. A gente tem um tempo terminado. Mas se você quer conhecer mais um pouco sobre esse mundo digital. Quer conhecer a empresa de Mayara Silva. MSSM. Com certeza ela vai estar lá de graça da besta para atender. Tirar mais dúvidas, né? Sobre esse mundo. Como você diz. Vem se inovando a cada instante, a cada momento. Então, isso é bom, né? Como a gente faz para te com isso? Para te achar nesse mundo digital. Quais plataformas a gente consegue te achar? No Instagram. Que é a minha plataforma virtual. WhatsApp. E Facebook. Facebook. Quais são? Qual que é o seu Instagram? O Instagram é o... Maisilva.marketing. Lá você consegue me achar. E também ver todas as estratégias. Eu coloco bastante conteúdos, né? E dicas. Para você mesmo. E otimizando. E otimizando. O seu tempo. Nas redes sociais. Certo. Não acaba por aqui. Temos um desafio. Para você. Meu Deus. Depois do nosso desafio. A gente tem um bate-bola. Qual que você prefere, Fabiana? O desafio. Ou bate-bola? Desafio. Vamos desafio. A cara dela. Minha gente. Bom. Meus amores. Hoje. Acho que para quem assistiu o primeiro episódio. Nós vamos testar. E renovar. A palavra amor. Quantas vezes você já falou. Quantas vezes você fala. Ou já falou. Eu te amo. Quantas vezes você já deixou de falar. Eu te amo. As pessoas especiais. Hoje em dia as pessoas falam que. É perder. Para poder querer falar aquilo. Você já perdi alguém. Que você queria pedir. Porque mais vezes eu te amo. E hoje em dia não consegue mais. Sim. Minha mãe. Minha mãe. Onde ela se encontra? O que aconteceu? Hoje. Infelizmente. Ela não está mais dentro de nós. Sim. Mas. Ela é uma das pessoas que eu queria. Pelo menos mais uma vez. Mais uma vez. Falar de chão. É isso. Hoje. E hoje aqui no nosso mundo. Teria alguma pessoa que você teria. Essa vontade de falar hoje. Eu te amo. Se declarar. Falar o quanto essa pessoa é importante. É significativa na sua vida. Porque é sempre bom, né? A gente ter esse carinho. Esse afeto. E demonstrar. Enquanto estamos vivos. E nessa vida. Porque o amanhã despertém. Né? Você acha que seria uma surpresa para alguém. Você ligar essa hora. Dando. Com certeza. Top desafio? Top. Top. Para quem você iria ligar? Para o meu irmão. Vamos. Disco 002 e vamos lá. Eu não sei se ele vai aprender. Tá. A tentativa. Nós estamos tentando, né? O não a gente já tem. O sim a gente não adota. Vamos ver. Sim. É que. Eu sou mais velha. Aquele 15 anos, né? A gente tem uma diferença de 15 anos. E ele é como um filho. Para mim. Então, ele é muito mais que o meu irmão. É o meu bebezão. Hoje ele já vai fazer 16. Mas ele ainda é o meu bebezão. E ele 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 é o meu bebezão. acho que não vai não acho que dessa vez eu acho que ele está dormindo não foi? qual é o nome dele? Gustavo Gustavo, mais de limbo como ele não conseguiu atender gostaria que você mandasse uma mensalizinha pra ele aqui Deus Gu, quero te falar que eu te amo você é muito importante pra mim sempre vai ser, sempre vou estar aqui sempre que você precisar mesmo um pouco distante e ausente, eu queria estar um pouco mais prendente, mas simplesmente com a rotina a gente não consegue ficar mais tempo juntos mas eu te amo e mesmo longe eu sempre estarei aqui ai, que bonitinho eu acho que o Gustavo tem muita sorte em ter ela como você é uma pessoa maravilhosa mais uma vez eu quero agradecer a sua presença aqui obrigado pela parceria obrigado por ter aceito dividir a sua história por confiar no nosso projeto a gente estar aqui com a gente é muito gratificante a gente já se viu assim é uma das pessoas que está sempre me dando a mão quando eu preciso quando eu digo mas eu estou aqui agoniada ela me só corre obrigado gratidão também você é uma das pessoas mais aqui eu sou pior aí na Odete então não sei se você liga pra esse negócio de signo eu sou uma das pessoas mais agonhada a se achegar a se abrir com as pessoas então eu acho que eu consigo eu consigo não eu tenho essa digamos assim consigo receber essa sua energia de de uma pessoa incrível essa sua energia positiva de ter sempre um lado bom de ver sempre o lado bom das coisas gratidão hoje foi isso aí eu te agradeço agradeço muito também toda a parceria e também todas as vezes que você me sentou eu te falei sempre aqui pra gente se ouvir se escutar sentar e conversar e sempre ir pro melhor caminho tá bom? tamo junto bora tu bate bola? bora São Paulo São Paulo? sim casa solteira ou impedida? namorando namorando descarta um arrependimento é hora de dizer que não porque arrependimento de não ter iniciado antes iniciado antes o que? os meus sonhos os seus sonhos ou seja MSC é isso educação educação básica uma música música embaladoria code play code play um sonho um sonho viajar o mundo não tô bem quero não é meu maior defeito é sou um pouco teinosa é gosto de você gênero gênero entendo não sou capricórnio eu quero preparar mais é porque tipo às vezes eu quero fazer muito abraçar o mundo ao mesmo tempo é porque não tem apenas uma possibilidade eu não vejo um universo só tem várias possibilidades e eu sei que eu posso todos sim aí no caso eu definir priorizar o que é mais importante no momento ter foco for ser fé que a gente consegue tudo né sim peito com a paciência qual? mentira mentira maiara por maiara maiara por maiara? é alegre sonhadora uma fé gigante em Deus apaixonada por Deus sim uma mãe leoa mãe leoa e esse é bom acho que é isso é isso já pegando desde que você deixou em falar de Deus é sempre muito bom a gente resaltar e falar de Deus se ele estivesse agora na sua frente aqui saiba o Maurílio e entre a Deus todo o que eu vi você diria pra ele qual que seria um agradecimento qual que seria uma das suas primeiras palavras pai obrigada por tudo seria sim obrigada por tudo porque eu consigo ver em cada detalhe da minha vida sabe até nos momentos mais difíceis que eu não entendo que o deserto ele vem pra te preparar sim pro seu propósito né e se você não não passa pelo deserto você não consegue ter esse preparo e além desse preparo também é um momento de intimidade com Deus e confiança então o deserto hoje eu entendo que é um momento de preparo aproximação de Deus e confiança onde você consegue se desconectar de todos os ruídos que te afastam né de escutar a voz dele e aprender a confiar exclusivamente nele e hoje eu consigo ver ele em cada detalhe e cada situação positivo ou negativo que acontece na minha vida eu consigo ver o que é ele e hoje eu levo assim o que não é bênção é aprendizado é aprendizado eu acho que isso é o que todos nós levamos pra viver inteiro tá bom Maia mais uma vez muito obrigado eu que agradeço Deus abençoe as portas de BM estarão sempre abertas pra você montar e olha eu acho que ela vai estar aqui logo logo bom meus BM chegamos ao fim com mais um episódio gostaria de agradecer a vocês peço a vocês que se inscrevam no canal ativem o seu sininho de notificação compartilhem esse é o nosso melhor nosso melhor pedido que vocês fazem compartilhem nosso bate-papo nosso episódio e é isso até a próxima